A partir da maquiagem e de um figurino colorido, Paulo e Diego aos poucos vão se transformando nos palhaços Tilinha e Funil. A ação nos hospitais começou há seis anos com a companhia Sapato Velho, em parceria com a ONG Dr. Clauvi, da Noruega. Para os artistas, fazer parte do projeto é gratificante. Fazer as pessoas se divertirem e brincar, eu brincar também, eu acho que eu levo a vida me divertindo. Acho que essa é a ideia do palhaço, se afundar ao máximo, que é ser humano. Chegou a hora desses dois levarem a alegria pelos corredores do setor de pediatria do Instituto Nacional de Cardiologia, no Rio de Janeiro. Por onde passam, estimulam a imaginação das crianças. O que eles fizeram ali? Fez. Quando as pessoas virem, ele fica feliz, o olho brilha, e quando vê o palhaço, então, aí é o que mais gosta, né? Até a gente gosta, eu me acabei de rir ali, imagina ele. Com carisma, carinho, música e muita diversão, os palhaços Tilinha e Funil conseguem transformar o ambiente e quebrar a rotina hospitalar. Até os funcionários entram na brincadeira. O médico Luiz Carlos Simões explica que essa intervenção feita pelos artistas é importante não só para as crianças e familiares, mas também para toda a equipe do hospital. Existe uma base da Organização Mundial de Saúde que diz que você tem três tríades na vida. Fazer o que gosta e ser feliz, ter uma boa alimentação e fazer exercícios físicos. Então, trazer alegria para dentro do hospital ajuda a quem está aqui para fazer o tratamento, a se recuperar, e ajuda também os familiares e os funcionários, porque todos ficam envolvidos nesse cuidar. Já é a terceira vez que Caroline recebe a visita dos palhaços. Ela conta que só de ouvir o barulho deles no corredor já fica ansiosa, esperando as boas risadas. Eles são muito brincalhantes. O pai também se diverte. Eu estava aqui distraído, mas aí acabei entrando na dança deles, não queria, mas ele tinha que entrar. Então, é assim, é gratificante. E nem eu escapei das brincadeiras. Segura nessa flor como se estivesse com força, como se estivesse segurando o meu coração. Força! Segura no meu coração. Muito obrigada. Natália Trotti para a Rede Vidas Televisão.